Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, como é que você está meu querido? Tudo bom? Vou lhe passar uma dica para você estudar essa semana, beleza? E ainda venho com mais vídeos, em um dos vídeos passados aqui no YouTube, não sei se você viu esse vídeo, onde eu faço uma extensão da pentatônica, onde eu tenho a pentatônica menor 7 aqui, porém eu estico aqui pegando outro shape, pensando assim, Você pegou essa ideia? Se ainda você não viu esse vídeo explicando, veja aí, vou deixar aqui para você, beleza? Massa meu querido, a ideia de hoje vai ser o seguinte, vou lhe passar outro padrão para você utilizar na sua improvisação, beleza? Um padrão bem utilizado por vários guitarristas, a ideia lenta seria da seguinte forma, veja lá Então basicamente eu volto 5 notas, veja lá, 1, 2, 3, 4, 5, na pentatônica menor com 7, beleza? Agora, como eu comecei aqui na corda de número 1, casa 12, sempre na parte B da pentatônica ali, olha Agora eu venho na corda número 2, certo? Casa 12 e volto 5 notas, olha Beleza? Sempre 5, olha, 1, 2, 3, 4, 5, e assim por diante, corda 3, olha Agora a corda 4, olha, certo? Veja lá Um pouquinho mais rápido agora Legal esse padrão, né? Então quando você está utilizando a pentatônica, você pode utilizar ele A outra sacada é você às vezes modificar a digitação, eu faço isso muito quando eu pego uma frase nova ou utilizo algum padrão Eu posso fazer assim, olha É a mesma coisa, eu pegando aqui, olha, 12, 9, 7, depois 9, 7, olha Seria a mesma sacada aqui, olha Porém, fica uma extensão, né? De 3 notas por corda Veja toda a ideia lá Sempre pensando nas mesmas notas, só que a digitação acaba ficando mais extensa como eu falei Mais uma vez, aqui, olha Onde eu junto dois shapes na Real Real Aqui já tem uma extensão que eu faço com o dedo 1 e 2, aqui mais complexo, né? E aí Se inscreva no canal. E aí, curtiu essa ideia? Agora você pode escolher a digitação que você acha mais conveniente pra você, certo? E uma digitação que é um pouquinho mais complexa, a outra é mais simples. E utilize a ideia do vídeo anterior que eu postei aqui no YouTube também, que você ganha mais uma frase, certo? Então eu venho com mais dicas ainda pra você sobre padrões de pentatônica, padrões melódicos, ideias modernas pra você utilizar na sua improvisação. Beleza, meus queridos? Se ainda você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, meu querido. E se você não conhece meu site, gustavoguerra.com.br. Lá você encontra as minhas melhores aulas. Valeu, meus queridos. Gustavoguerra.com.br. Até aqui mesmo.